Só mais um sobrevivente em anos de genocídio Eu sou a personificação do verso lírico Não dá pra ver que eu existo no registro A diferença entre eu e você é que eu deixo As coisas tendem ao inícito Meus filhos e seus filhos estão no meio Vai começar a batalha! Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Só tem duas opções, qual você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, ô! Mata ele! Mata ele! Aí meu truta, pra você não dar chocolate Olha o comercial, olha a breja Mas aqui não tem malte, cê sabe que eu te mate, tá ligado? Mano, e aqui também não tem cerveja Tá ligado que eu vou tirar só sujeira Tipo veja, ô! Venis, que eu sou o mister músculo Em questão de talento eu sei que você é minúsculo Truta, eu só vou formular o ataque Pra ver o que cê vai falar e se vai sentir o baque Cê tá ligado meu parça, é consequente Porque meu talento é na mente, não fisicamente E aí, tá ligado que eu faço sem patifaria Você quer músculo? Sai da batalha, vai pra academia Quem é parceiro? Eu vou dizer e pode pá Vai pra Smart Fit Aí cê vai malhar Sabe por quê? Eu mostro, eu só lamento Enquanto cê malha os seus músculos Eu malho meu conhecimento Eu entendo isso meu truta Mas agora você é escroto E com certeza truta Cê manda rimar dos outros Até porque agora Eu faço no esboço A minha força da minha mente Tá aí mais nervo do que osso Tá ligado? Agora você apanha Porque minha fé é tão grande Que eu faço mover montanha E aí, tá ligado? Agora que é consequente Inteligentemente Não é pai, você putou na frente No meu corre eu vou correr E eu vou me levantar Você move a montanha Que não consegue escalar Aê, cê tá ligado? E nessa você morre Quer que nessa batalha Você vai tomar um porre Porque eu não subo a montanha Eu faço de improvisação Só porque eu uso a Everlast Tá achando que é monstrão E aí, não arruma nada Porque é Everlast Eu sempre mantive Corrindo a caminhada Eu não vou escalar o Everlast Aqui no papel Porque meu sonho é bem maior Do que um arranha-céu Aê, maluco E nessa você toma Porque nessa batalha Eu tô te causando hematoma Cê tá ligado e já dispara Um arranha-céu Só que o Wolverine Arranha sua cara E aí, parceiro E agora o seu babaca Te jogo no rio de glicotina Porque você é o baraco Aê, meu truta Não vem com a sua rima fraca Que é a sua marra Mostra pro Wolverine Quem rimando tem mais garra Aê, trutão Tipo A ponta de aço Cê sabe que agora Truta cê é um cabaço Do Wolverine Truta Admito até sou fã Quem tem mais garra Minha mãe acordando Seis da manhã E aí, cê tá ligado A rima é intuitiva Porque por ela eu mato e morro E entro na briga Acabou? Não sei Sabe que eu mando bem Se você fosse bravo Acordava também Aê, maluco Eu não sei se acabou É no 90 versos agora E o Jasper não contou É, ele não contou Quem começou foi o Creus Mas hoje sua conversa Parceiro vai ser com Deus Sabe por quê? Isso mesmo E pode pá Cê tá fiscalizando A hora que eu vou acordar Vem família Vamos gritar pra cima dos caras Quando os caras mandar uma punch Vamos gritar pra punch Família Entendeu família? Vamos gritar pra mina Fura de giri Barulho pra quem gostou das imas do MC Creus Barulho pra quem gostou das imas do MC Renanzinho Renanzinho 1x0 Terminou com essa Mata esse cara noprom Mata esse cara noap Mata esse cara no dream Ei, 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 ei Mata essa mina no doap Mata essa mina no deo Mata essa mina noDrap Eir Mata essa mina no doap Eir A兩e, eir Tá a batida do meu bruto Tá ligado Uso os três tenores, essa aqui é a parada parceiro Até porque Renan é seu temor Até porque eu sou tipo evoluído Dá somente um tumor Aí parceiro, eu vou ter que mandar rima Faço verso, aqui me expresso Até porque, sabe, encontrei esse camarada truta Até eu converso, ele pode vir até com o letreiro Vou mostrando aqui no meu proceder Com certeza você vem de letreiro Mostra o quanto cê comédia até dual Z Aí meu truta, cê não veste a camisa do rap É a do Milan, só pra te lembrar E falando em Mila, você não entendeu Eu sou ela, Ronaldinho, você é ela, pra que dá Pô, cê tá ligado, e eu tô te matando Sabe que agora meu truta eu vou construir Sabe que agora eu vou te assassinando Sabe que agora eu chego e vou mandar o meu free Você falou que é o tumor, não sei nevelo Tá ligado, mano, que agora é a palinha Você é o tumor, mas toda doença tem uma cura E a minha é mais minha Pô, cê tá ligado, eu tô me costurando Eu tô me melhorando, e eu tô me curando Cê sabe que agora eu vou fazer no meu freestyle E eu sou meu próprio médico, também tô assassinando Cê tá ligado, meu parceiro, eu vou te batendo Eu vou te mostrando como eu faço proceder Você fala mesmo que tá me olhando Tá me costurando, só que eu tô usando boné de crochê Isso mesmo que é costura Vou te batendo agora essa sua estrutura Você sabe mesmo que os moleque é tipo Fuga até do sistema, fuga na viatura Cê caiu na sua emoção Cê foi mal na sua improvisação É o olho de crochê, sou mãe da coralina E agora você coloca a crochê alta no botão Você tá ligado, e eu tô te matando Vai botar no olho porque você vai cair E com certeza aí em cima da base vou ser fraco Não analisa a resposta porque você não tem quem Tá ligado meu parceiro, eu vou te mostrando Como que eu te bato e agora cê tá de touca Cê fica quieto agora, encaixa no beat Porque cê é Hello Kitty e eu costuro sua boca E aí parceiro, eu vou ter que agora bater Vou bater na quem apresentou Até porque agora não gostou Cê tá de chapéu e não de touca, você é o Pocoyo Tá ligado mano que eu faço meu freestyle E com certeza agora eu faço free Sabe que agora meu truta é o animo baile Você quer costurar minha boca Sabe que agora eu já tô improvisando Você quer costurar minha boca Porque minha verdade mata e tá te matando Não tá matando não, tá matando meus ouvidos Você falando essas merda e eu aqui te espancando Cê tá ligado meu parceiro, cê tá piquiu, fantoche mano E eu que tô te costurando Sabe porque o meu parceiro falando de costurar Vou mostrando aqui a abreviatura Até porque eu costuro o time todo Cê não entendeu, depois dá de cobertura Aí meu truta, você tem limite Cê rima mau e entende de Nietzsche Falou que eu tô fantoche, você é o Orochi Vou mostrar pra sua sorte que tem controle do beat Você tá ligado, truta Sabe que agora eu vou matar, com certeza eu vou improvisar Sabe que se eu tô em cima da base Eu tô pronto pra assassino Barulho pro Marcona Terceiro 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 Caralho Não foi suficiente Toma uma barulhinha É isso família, vamos fazer uma votação Terceiro Por além de rir Mas pede primeiro aí, vai Por além de quem começou Barulho pra quem gostou das imãs de Creu Renanzinho começou, foi mal família Barulho pra quem gostou das imãs de Renanzinho Creu Renanzinho, boa próxima fase Bate mão pro Creu aí família O que é outro caso Descortez-nos Deixei Restore Tratado Depois Descortez-nos Ten